Eu fui, eu já voltei. Bom dia, bom dia, bom dia, cururu de pia. Como vai? Dormiram bem? Beberam muito a noite passada? É, cuidado na serrosa, fecha de fora. Eita, é a gripe. Olha os veios. É, eu vou ficar velho também, pô. É por isso que eu tô tirando onda, caralho. Aí todo mundo fica velho dessa bexiga. E aí, vovô? Eu já sou titio. É, mano, Isadora Nery me deu um presente. Titio, já já a criancinha nasce. Bianquinha tá na área. Titio vai ficar daquele jeito. Cê tá doido? Ninguém encosta. Agora lá avisando. Ninguém encosta. Os marmanjos aí já ficam ligeiros aí. Eu já tô ligado aí, viu? Ninguém tisca. Ó. 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 Sai lá, craia. Vamos fazer estacionamento aqui, é? Tá ótimo. Isso aqui vai ficar uma delícia. Cês viram, né? Tão fazendo uns acostamentos ali. Vai ficar uma delícia, viu? Aqui o trânsito. Vai ficar um negócio perfeito. Ó. Quem gosta de andar devagar e ficar preso em trânsito, ali já tá uma delícia ali. Vai ficar mesmo uma coisa descomunal. Agora vamos enfrentar o trânsito da Zona Norte. Aqui tá cruel, ó. Olha só a loucura que fizeram. Que bexiga foi isso aqui, ó? Acordamos pela manhã e já... Vemos. Se deparamos. Nos deparamos. Com essa ideia aqui, ó. Magnífica. Uma... Uma alteração aqui. Meu Deus do céu. Meu pai amado. Foi isso. Opa. A bifurcação tá onde, hein? Que eu não tô entendendo. Aos dois sentidos da ponte, ó. Só tá um lado da ponte liberado. O resto... Doideira, viu? Aí, ó. Isso aqui é uma viagem, viu? Um... Um... Ô viagem Ô mar Lindo mar É, vídeo diário pra vocês Menino Tô pensando no que Eu tô com vontade de Vender a Hero 8 do jeito que ela tá aqui Acompanha um cabo, a bateria, a câmera E o Media Mode Eu vou somar tudo e vou ver se eu anuncio isso Eu não sei se vale a pena pra algumas pessoas Olha só minha querida ridinha Olha, olha, olha Isso não é bonito? É bonito demais, mano Olha aí, velho A areiazinha bem branquinha, cara O mar baixo Cala a boca aí, Zé Uma baixa, ó Uma baixa, calma Olha só, pra você ficar nessa areia aí, ó Cê é doido Isso é bom demais Uma caminhadazinha bacana Uma caminhadazinha bacana ali, ó Ô cara Uma caminhadazinha bacana ali, ó E aí Vamos lá. É, agora isso aqui é que tá chato. O pessoal tá vendo o tamanho de nada, tá? O que é que não bota mais duas faixas aqui? Complica a vida do ser humano, viu? É, agora isso aqui. Onde tem um amarelinho ali, ó. Eu ia entrar aqui pela direita. E aí dá errado. Onde tem um amarelinho ali, ó. Pula boi, pula cavalo. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu tô juízo não, doido. Só pode. Ô, cabeça de... Esse capacete desse cara é 70. Ó o tamanho da nave na cabeça do infeliz. Bicho da cabeçona, rasgasse tua mãe, doido. Misericórdia. Nasceu de quê esse danado aí? Filhote de quê, hein? Eu vi agora a mulher com a camisa vermelha aí, ó. Os petistas tão com apega, fazendo protesto. Os professores da UFRN. Universidade Federal, velho. Maior respeito. Quer dizer, tinha o maior respeito. Mano. Tocando fogo em pneu, velho. O UFRN. Gente, melhora, hein, gente. Melhora. Vocês... Vocês deram uma cagada, mano. Vocês deram uma cagada feia. Vocês deram uma cagada feia, gente. É feio, velho. É isso aí. Isso é muito feio mesmo. Não é resenha, não. Ai, que lula. Não sei o quê. Gente, vocês voltaram. Vocês foi quem desceu o cacete que... Bolsonaro genocida. Ah, mano. Uma porrada de besteira falando do antigo presidente. E eu vou falar pra vocês uma coisa. A inteligência... O QI de vocês, infelizmente, funciona pra algumas coisas e pra outras não. Vocês não estão percebendo que a humanidade está se separando. Vocês não estão percebendo isso. E pra vocês... Não tá... É... Vocês não estão nem aí, entendeu? Vocês acham isso positivo. Isso não é positivo, não, pô. Vocês sabem o que a esquerda é. Vocês sabem. Vocês são de esquerda. Vocês sabem como é que é o comportamento de vocês aí. Só diga uma coisa. Vamos... Vamos pensar direitinho. Fazer besteira. Separar as pessoas não é uma boa ideia. Vocês estão se separando. Entendeu? Aí fica a guerra. Que o presidente não deu isso. O presidente não deu aquilo. Tá... Mano, vocês não votaram? Vocês não já sabiam como é que funciona? É incrível isso, isso. Isso sendo uma coisa interessante. Aí agora eu metendo o pau em Lula. A própria... Quer dizer... Do próprio partido. Metendo o cacete. Não, o que você quer, o que você quer... Gente... Porra. Fica difícil desse jeito. Vocês tinham raiva de Bolsonaro? Porque Bolsonaro foi criado no militar, né? No militarismo. Então, assim, o jeito dele falar realmente é uma forma que vocês não estavam habituados. Vocês estavam acostumados a mansidão, a tudo ir na mentira, nas palavras bonitas. Mas a realidade é outra, gente. É, ou não é, acabou. E aí vocês estão acostumados com talvez, não sei. Usando o nome de Deus em vão. E assim vai. Como continua funcionando aí nos dias atuais. Então, assim... Aí estão fazendo protesto? Porra. Mas aí, melhor, hein? Melhor, hein? Pois é nóis, que heróis. O Cami tá na área, o Susan Tasman também. Obrigado por ter ficado comigo aí e assistido esse vídeo. Até a próxima e eu fui.